O que é essa moda? Graças a moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho? Tão tudo virando viadinho Sei que eu sou um gorila, mas sou metade jumento Putuco o coração por dentro, vou escurecer sua família Bonito só penso em maromba, em minha barriga e na zomba Mas ela que é minha anaconda, e ele só tomando bomba Sou preto do tipo que arromba, realizo fantasia Minha mina quando vence a sombra, chora de tanta alegria Fala que falta hoje em dia, homem com a minha pegada Que deixa ela toda molhada, cansada, mas sem nenhuma parte faria Graças a moda tem mulher de sobra, quem é galo tu se desdobra Não pode ser fraco, se não a de casa te cobra Graças a moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho? Tô tudo virando viadinho Graças a moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho? Tô tudo virando viadinho Tô tudo virando viadinho Tô tudo virando viadinho Tô tudo virando viadinho Graças a moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho? Tô tudo virando viadinho Graças a moda tem mulher de sobra e algumas se jogam em mim? Porque eu e bonitinho? Tô tudo virando viadinho Obrigado.